Fala galera aqui, quem? Fala vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, nesse vídeo vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar de um vazamento, manos Bom, no lançamento da nova temporada foi descoberto dentro dos arquivos do jogo uma nova arma Que é um rifle de assalto tático, exatamente que é essa arma aí, manos E um detalhe bem interessante é que essa arma já aparece em uma imagem das skins desse passe de batalha Da temporada 9 na mão ali da frente da skin da categoria 100, a skin do Vingança Assim como na temporada passada apareceram vários itens nas mãos desses personagens E que foram lançados ao longo da temporada E olhem só, dentro dos arquivos do jogo já foi encontrado vários detalhes sobre esse possível futuro item a ser lançado no Fortnite Essa arma será de três raridades Da raridade rara da cor azul, da raridade épica da cor roxa e também da raridade lendária da cor dourada Na cor azul, a arma vai causar 22 de dano e o tempo de recarga é de 2.2 segundos Da raridade épica, que é da cor roxa, ela causa 23 de dano, apenas um dano a mais E o tempo de recarga é de 2.09 segundos E da raridade lendária, ela vai causar 24 de dano e o tempo de recarga de 1.98 segundos E um detalhe bem interessante é que esse rifle vai utilizar munição leve Não vai utilizar munição média, assim como todos os rifles que já estão no Fortnite Ou seja, a munição desse rifle vai ser a mesma das submetralhadoras e das pistolas Mas é claro que esses detalhes foram apenas encontrados nos arquivos do jogo Isso não está confirmado, mas tudo indica que sim E como eu disse antes, esse rifle aparece numa tela que mostra todas as skins desse passe de batalha E na temporada passada, tinha uma tela muito parecida Que mostrava as skins do passe segurando vários itens lançados ao longo da temporada 8 Naquela imagem mostrou a pistola repulsora, o arco bombástico e também o mapa do tesouro E todos esses itens foram lançados na temporada 8 Ou seja, esse rifle de assalto tático tem 99.9% de chance de ser lançado muito em breve aí no Fortnite E outro detalhe que confirma isso é que no vídeo de ontem eu falei sobre um evento Que vai acontecer num jogo relacionado com o filme John Wick, tá ligado? E nos arquivos já foram encontrados desafios desse evento E um dos desafios é pra você causar dano com esse rifle de assalto tático Ou seja, confirmando ainda mais que essa arma será lançada no jogo já nas próximas semanas E bom rapaziada, já que eu falei nessa imagem aqui que mostra as skins desse passe Dá pra ver que aquela skin da categoria 71, né, do Homem de Capuz Que agora eu esqueci o nome dele Ele está segurando uma espingarda pesada Então é muito possível que essa espingarda vai retornar no jogo ao longo dessa temporada Pra quem não tá ligado, a espingarda pesada já foi removida do Fortnite há um tempinho atrás E ela tinha um título de jogo muito parecido mesmo com a Pump, né E agora nessa temporada a Pump foi colocada no cofre Ou seja, isso reforça ainda mais o retorno da espingarda pesada no Fortnite Por isso, deixe aí embaixo nos comentários se você gostaria de ver ou não o retorno da espingarda pesada no jogo Como eu falei no vídeo de ontem, né, deu uma grande polêmica a Pump ter sido colocada no cofre E talvez por conta disso, eles vão colocar no jogo, né, o retorno da espingarda pesada E não o retorno da Pump Mas de qualquer forma, eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito disso Como eu disse, nada está confirmado, mas como mostra essa arma, né, nessa imagem aqui É bem possível mesmo que ela vai retornar aí nas próximas semanas no jogo Então eu quero saber as opiniões de vocês E já que ontem eu falei desse assunto da Pump que deu uma grande polêmica Eles colocaram uma resposta sobre a Pump lá no site oficial do Epic Games Eu até falei sobre essa matéria no vídeo de ontem E na mesma matéria tem um assunto bem interessante Que eu acho bem legal compartilhar aqui nesse vídeo com vocês Olhem só o que eles colocaram aqui Modos pro tempo limitados como torneios Após a conclusão dos torneios online da Copa do Mundo do Fortnite Estamos explorando adicionar novos formatos divertidos de competição Nas semanas que precedem as finais da Copa do Mundo do Fortnite Testaremos adicionar novos eventos em formatos diferentes do Battle Royale Como modos criativos e modos pro tempo limitados A nossa rotação semanal de torneios Isso expandirá o cenário competitivo Tornando-o mais dinâmico e criando novos caminhos até a vitória Recomendamos que você entre, teste alguns modos novos E se divirta enquanto coletamos aprendizado a cada semana Teremos mais informações para compartilhar Conforme nos aproximarmos da conclusão dos torneios online Ou seja, rapaziada Quando chegar perto das finais da Copa do Mundo do Fortnite Ali por junho, julho mais ou menos Eles vão fazer o anúncio, talvez, colocar no jogo Torneios de modos pro tempo limitado Isso vai ser muito bacana Até mesmo do modo criativo Recentemente, eles já anunciaram a Copa do Mundo do modo criativo Então quem sabe no futuro, eles lancem também uma Copa do Mundo dos modos pro tempo limitado Ia ser uma parada muito inovadora, muito diferenciada Mas enfim, eu quero saber também as opiniões de vocês a respeito desse assunto aqui E já que eu tô aqui no assunto aqui da Copa do Mundo Não se esqueçam que ainda está acontecendo as classificatórias Para as finais da Copa do Mundo do Fortnite Battle Royale Hoje e amanhã vai estar acontecendo a quinta semana dos torneios online Que no caso é no modo solo No final de semana passado, na quarta semana Aconteceu o modo dupla E por conta dessa semana que teve a nova temporada e tal Várias novidades e vazamentos Eu acabei não informando vocês sobre as classificações de todos os servidores No modo dupla da semana passada Mas enfim, essas aqui foram as classificações No servidor da América do Norte e no Leste Três duplas apenas eram classificadas para finais E esse aqui foi o top 10 E dá pra ver que o Tfue ficou na sexta colocação Junto com o seu parceiro que é o Cloak Eles dois fizeram 82 pontos E olha só que bacana também No mesmo servidor joga um ninja, né? E há um bom tempo já a galera critica muito o ninja Que ele já está ultrapassado e tal Não joga tão bem como ele jogava antigamente É um top global, vou dizer assim Mas ele ficou na décima quarta colocação Junto com a sua dupla Que é o Reverse Eles dois fizeram 75 pontos É uma ótima pontuação, tá? Então pra galera que critica muito o ninja Fique sabendo que ele está melhorando muito competitivamente no Fortnite Eu pelo menos não acompanho mais as lives dele Porque eu não tenho tanto tempo assim, tá ligado? Mas pelo visto ele está melhorando bastante no jogo Então quem sabe ele pode acabar beliscando talvez uma vaga Para as finais da Copa do Mundo Não dá pra duvidar E no servidor da América do Norte No Oeste No último final de semana Apenas uma dupla era classificada para as finais Esse aqui foi top 10 Lá na Europa Quatro duplas eram classificadas Esse aqui foi top 10 E um detalhe interessante É que a primeira dupla, manos Já tinha sido classificada para as finais Na segunda semana, tá? Então por conta disso A quinta dupla acabou pegando essa vaga aí No servidor da Oceania, manos Nenhuma dupla era classificada Esse aqui foi top 10 No servidor da Ásia também Nenhuma dupla classificou para as finais Porque não tinha vaga E no servidor do Brasil também Não tinham vagas para as finais E a primeira dupla, manos Foi a dupla A argentina Da Nainizi, né? O Santi e Dead E também o Zeco Eles dois fizeram 115 pontos É uma ótima pontuação Mas infelizmente Eles não pegaram vagas para as finais Já que não tinha, né? Uma vaga na semana passada Mas nesse final de semana Que é do modo solo O servidor BR vai ter uma vaga Para as finais da Copa do Mundo Do Fortnite E essa dupla argentina Acabou quebrando a força brasileira No top 1, né? Nas primeiras 4 semanas Apenas os BRs Estavam ocupando As primeiras colocações Mas isso mudou, né? Aqui na quinta semana Então vamos ver, né? Como que vai ser Nas próximas semanas Dos torneios online E por fim, curiosidade O último assunto Que eu separei aqui No vídeo de hoje São os desafios Da semana 2 Eles foram vazados hoje Mas eles serão somente lançados Na próxima quinta-feira No dia 16, tá? Mas nem sempre Todos eles vazados Estão corretos Então eles podem ser alterados Até o dia do lançamento Mas enfim São esses desafios aqui O primeiro desafio É para você se lançar Fora de correntes e ar Em diferentes partidas Em 5 partidas Diferentes Corrente de ar É o que fica nos trubilhões, tá ligado? Quando você tá andando No trubilhão Você fica no meio Daquela corrente, sabe? Então, quando você sai da corrente Você acaba completando o desafio Você tem que fazer isso Em 5 partidas diferentes O segundo desafio Possui 5 estágios No primeiro estágio É para você pousar Em margens e snobes No segundo estágio Para você pousar Em campos fatais No terceiro estágio Para pousar Lá nos degraus divinos Quarto estágio Na carteira empoeirada E no quinto estágio Para você pousar Na aldeia alegre Outro desafio É para você eliminar 3 oponentes Nos degraus divinos Ou em minas matreias Agora vem daqui Para os desafios exclusivos Para quem possui Passe de batalha pago O primeiro deles É para você causar 500 de dano Utilizando as pistolas O segundo É para você visitar Um telefone gigante Um piano grande E também Um troféu de peixe Dançante gigante Um desafio bem interessante Outro desafio É para você Vasculhar baús Em diferentes locais Nomeados na mesma partida 3 baús no total E o último desafio Vazado Possui 3 estágios O primeiro estágio É para você eliminar Um oponente A pelo menos 50 metros De distância No segundo estágio Eliminar um oponente A pelo menos 75 metros De distância E o último estágio Para você eliminar Um oponente A pelo menos 100 metros De distância Como eu disse Esses desafios Foram apenas Encontrados Nos arquivos Do jogo Pode ser Que até Quinta-feira Que vem Eles sejam alterados Mas a princípio São esses desafios Aqui da semana 2 Dessa temporada 9 Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Aqui no vídeo De hoje O que você achou Desse rifle tático Que foi encontrado Nos arquivos E que pode ser lançado Em breve E também Se você vai gostar O nome do retorno Da espingarda Pesada Aí no Fortnite E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas novidades E também para um amigo seu Necador resolver desafios Aí da temporada Para ele ficar sabendo Dos desafios Da semana 2 Antecipadamente Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui